Ah, mas a Deriv é muito difícil de depositar e sacar dinheiro. São muitas opções e eu fico confuso. Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como depositar na corretora Deriv com taxa zero. Ou seja, o valor que está o dólar é o dinheiro que vai para a sua conta quando você faz a conversão do seu depósito em reais. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos ensinar a vocês como depositar na corretora Deriv com taxa zero no valor atual do dólar. Se o dólar está hoje 5,60, você vai pagar o dólar 5,60 sem nenhuma taxa a mais, beleza? Via agente de pagamentos Trader Money. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano. Aqui eu trabalho com investimentos, day trade, hold. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de estratégias, dicas, robôs traders grátis, já se inscreve aí e deixa o like aí no meu vídeo para ajudar na recomendação, beleza? Galera, já estou aqui na corretora Deriv, onde você pode efetuar operações de binárias e forex e a Deriv trabalha apenas com dólares. Quando você vai na parte de caixa, você tem diversas opções de depósito. Claro, cada tipo de depósito tem a sua taxa, tem a sua forma de, a sua comissão pela intermediação. Só que via agente de pagamento, você trabalha com agenciadores que têm empresas aqui no Brasil e intermediam também essas transferências de depósito e saque para a corretora Deriv. Como que você faz o seu depósito grátis? Você vem em agente de pagamentos? Existem alguns aqui. Você pode utilizar a Trader Money. Galera, a Trader Money é minha, tá? Aqui você tem a confiança ainda de estar fazendo as suas negociações comigo, que apareço aqui na sua tela, esquece esse negócio, ai que a Deriv depois eu não vou conseguir sacar. Gente, não existe isso porque eu nunca deixei de depositar o dinheiro de alguém ou sacar o dinheiro de alguém. Todo o dinheiro que vem para mim, quando a pessoa compra o saldo, eu mando para a conta dela e quando ela quer sacar também o valor da Deriv, ela manda o valor para a minha conta aqui na corretora e eu mando o Pix para a agência bancária de preferência, tá? Aqui, ó, Trader Money, aqui embaixo, você pode utilizar. Tenho o meu site e também tenho contato via WhatsApp. O meu site é esse daqui, tradermoney.com.br. Você tem taxa zero em valores acima de 30 dólares. O seu depósito é zerado na taxa. Por exemplo, vamos dar um atualizar aqui, quanto está o dólar hoje. Nesse momento, 5,75. Você quer depositar 100 dólares? Você vai calcular, vai dar 575 reais. Ao pagar para a Trader Money esse valor, eu vou te enviar 100 dólares na conta. Sem nem uma taxa, galera. É taxa zero. Você pode finalizar essa sua cotação por formulário, via e-mail, por contato via WhatsApp, onde o atendimento é personalizado acima de 30 dólares, ou mandar esse valor diretamente para a Trader Money, nessa parte aqui, ó. Pix CNPJ, nós temos dois Pix, um o número do CNPJ, um o e-mail e também diretamente na agência e conta do Banco Cora. Mandou o seu valor? Ficou de acordo? Vem aqui, ó. Ah, vou depositar aqui 350 dólares. A 5,75, tá aí, ó, 2.012,50 centavos. Você vai chegar, vai utilizar uma dessas formas, pegou, pega o seu comprovante, manda para o e-mail, contatotradermoney.com.br, assim que nós vermos aqui o seu depósito informando o seu número de conta real, nós lhe enviaremos o saldo. Galera, fiquem despreocupados. Aqui vocês estão negociando ou comigo ou com o meu funcionário. São duas pessoas realmente atendendo. É coisa assim, ó. Mandou, beleza. É para o Cristiano. Está mostrando a cara aqui. Não tenho a preocupação que ele vai me passar a perna. Quero fazer aí via WhatsApp. Vem aqui, ó. Início. Aqui tem, ó. Quem somos. Cotação de saldo derive. Cotação de criptomoeda, que daqui a pouco vai entrar também. Clica aqui, ó. Entrar em contato via WhatsApp. Vai aparecer para vocês um menu, tá? Um filtro lá, um atendimento automático, que você pode tanto finalizar pelo WhatsApp no atendimento automático ou também chamando o atendimento personalizado. Lembrando que o personalizado é a partir de 30 dólares, beleza? Depósito aí na sua conta derive e você pode dar início às suas operações, beleza? Vídeo rápido, vídeo fácil, agente de pagamentos, Trader Money, taxa zero, faça lá o seu depósito e inicie suas operações. Quero fazer um saque, só chegar aqui, quero vender, coloca o seu valor, faz o cálculo e segue o mesmo procedimento, beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, deixem um like também. Segue lá no Instagram, ocristiano.pereira. E é isso, gente. Grande segunda-feira a vocês. Até mais. Tchau. Tchau.